Mais uma vitória com números importantes, 3-0 não é fácil. Dar os parabéns mais uma vez aos torcedores do Flamengo, mais uma vez jogámos aqui em Brasília como se estivéssemos a jogar no Maracanã, isso é uma força muito grande para os jogadores. Quanto à sua pergunta, esta equipa do Havaí, eu passei isso aos jogadores, o facto de ela estar na tabela em último lugar, na classificação, para mim ela tem mais valor que neste momento a classificação que ela ocupa. E eu pensei aos jogadores que este jogo não era um jogo fácil, poderia ser fácil se a gente fôssemos a equipa igual àquilo que temos feito. Entramos muito fortes no jogo, fizemos até o 2-0, fizemos uma intensidade muito alta no jogo. A equipa do Havaí tem os seus pontos fracos, como todas as equipas têm, o Flamengo também tem. Tentámos explorar ao máximo esse momento de estratégia que nós passámos durante a semana. E os gols foram aparecendo naturalmente. Não fomos uma equipa tão sólida defensivamente como fomos, por exemplo, contra o Palmeiras. Eu não olho para o jogo pelo facto de que ganhe 3 a 0. Nunca olhei, nem quando ganho, nem quando perco. Olho para o jogo de uma maneira que eu possa aprender e passar aos meus jogadores algumas coisas que nós não fizemos tão bem. E hoje houve algumas coisas que não fizemos tão bem. Com todo o respeito pelo Havaí, o Havaí nos primeiros 45 minutos teve duas oportunidades de jogo. E, portanto, são situações que nós temos que corrigir, melhorar. Mas, de qualquer maneira, não quero deixar de dar os parabéns aos jogadores do Flamengo. Jorge, para falar sobre a importância da entrada do Renier, você que bancou, o Flamengo bancou a entrada desse jogador, que deu um efeito muito positivo, não só com o gol, mas com a movimentação. Eu queria que você falasse dessa situação. Sim, nós já deu, nas minhas primeiras semanas, ele estava alusionado, não o conhecia bem, é pouco e pouco que estou a conhecê-lo. Ele é um menino, tem 17 anos, não é? Não podemos querer que ele faça tudo bem. Para a idade dele, para aquilo que ele joga, é um jogador de alto nível, para a idade dele, não é? Mas tem muito para crescer. Fisicamente, é um jogador muito dotado para aquela posição. É normal perder-se com posicionamentos táticos, quando a equipa, pelo menos, está a defender. Mas gostei, gostei do jogo dele. Ele também é um menino esperto, inteligente, a gente onde passa-lhe a mensagem, ele capta. Fez um gol, que é importante para um avançado. Teve alguma mobilidade, ainda, como é óbvio, não sabe escolher os melhores momentos, nem o espaço, para poder jogar melhor quando a equipa tem bola. Mas já foi um bom sinal. Inclusive, eu, na minha última substituição, eu visitei ali um bocadinho, porque tive para meter outro menino a jogar, tive para meter o Vinícius. Só não afilo, porque senti alguma dificuldade, o Filipe Luís. Flamengo tem jovens com muita qualidade, e é pouco e pouco, nós temos que os lançar no jogo, sendo de jogo com a importância que é, sendo estas duas competições onde estamos inseridos. Mas é assim, eu tenho uma forma de pensar o futebol, que o risco compensa sempre. Nunca penso ao contrário. Boa noite, Jorge. Parabéns pelo resultado. O Bruno Ribeiro vem jogando muito, vem jogando fino da bola. Realmente é o Flamengo de hoje um dos grandes jogadores. O Flamengo vem jogando o que você deseja, falta muita coisa ainda, ou já está aí, vamos dizer, 90%? O Bartão Ribeiro, antes de jogar, já jogava, é um jogador que tem tudo o que faz, tem nota artística. É um jogador que tem, quando eu cheguei, tinha alguns problemas físicos, ainda tem, ainda tem alguns problemas físicos, mas a equipa precisa dele, e ele nunca vira a cara a nada, acaba sempre os jogos com alguma dificuldade, e depois, durante a semana, temos que o recuperar. Agora, é um jogador muito importante na ideia da equipa, ofensivamente. E, portanto, tem vindo de jogo para jogo, como a equipa, como todos os colegas e toda a equipa, tem vindo a evoluir. Se a equipa vai crescer, claro que ela vai ter que crescer. Do ponto de vista defensivo, a equipa ainda tem que fazer coisas que não faz tão bem como eu quero. Apesar de, há três jogos, salvo erro, que ela não sofre golos, mas, como volto-vos a dizer, eu não olho para isso, eu olho para aquilo que a equipa tem que fazer, não é? E aí, no ponto de vista defensivo, ainda temos que melhorar. Jorge Jesus, boa noite. Me chamou a atenção, no primeiro tempo, em um determinado momento, que você chamou o Renier, ali em uma determinada pausa, para uma conversa e, pelo que a gente podia ver lá de cima, cobrava muito alguma coisa dele. O que é que foi esse pedido? O que é que vocês conversaram naquele momento? O que é que você queria mais dele? Não sei qual é o significado do cobrar. O cobrar? Eu tenho que cobrar os meus atletas. Agora, se o significado do cobrar é muito agressivo, do ponto de vista, e a minha cobrança foi essa, fui-lhe chamar, aproveitei ali a paragem, porque não há tema alto no futebol, e houve ali uma lesão, e eu chamei-o para lhe dizer que ele não estava a fazer o posicionamento defensivo como eu queria, estava a libertar um certo jogador, que estava a jogar com muito espaço, e estava a lhe explicar a ele o que é que ele tinha que fazer, não é? Foi isso. Boa noite, Mr. Márcio Araújo. No jogo contra o Palmeiras, o senhor começou o jogo com o Gerson e o Arão, dois jogadores que têm o poder de carregar a bola um pouco maior do que o Pires. E hoje já começou com o Pires, o Gerson e o Arão. Na cabeça do Jorge Jesus, o time ideal do Flamengo é com dois jogadores que carregam um pouco mais a bola, no caso do Gerson e do Arão, ou a gente vai ter o Pires fazendo esse meio campo mais marcação? Eu não vejo o futebol assim, não vejo que o Gerson e o Arão sejam dois jogadores, em relação ao Pires são dois jogadores com características diferentes, mas não é por aí que eu olho para o jogo, ou seja, as características dos jogadores são importantes, mas eu olho para as características dos jogadores e olho para o sistema e olho para a dinâmica que a gente trabalha durante a semana para aquilo que eu quero. E, portanto, eu caracterizando as características do jogador, eu vou adaptá-lo à ideia que nós temos passado durante a semana. E eu senti que no facto de ter o Gerson por dentro e o Arão não ia perder muito em relação ao Pires e ao Arão, porque não podemos esquecer que tínhamos quatro jogadores, neste caso três avançados, o Berri, a Rasqueta e o Bruno Ribeiro, que não estavam no jogo. E, portanto, eu não queria que a equipe perdesse a dinâmica e a velocidade que ela tinha. E eu já disse isto várias vezes, mas o Gerson, para mim, é um joker. E, portanto, o joker joga, só não joga a guarda-redes, senão qualquer dia eu ponho a jogar a guarda-redes. A guarda-redes vocês chamam goleiro. Boa noite, Jorge. Falando mais um pouquinho do Renê, dá para considerar que ele foi o grande nome do jogo hoje, levando em conta que ele é um jogador que nasceu aqui em Brasília, deu assistência, fez um gol. E, emendando essa pergunta, gostaria que você falasse se ele estava eufórico lá no vestiário, comemorando essa partida de hoje. Eu não sabia que ele tinha, portanto, que ele era de Brasília. Foi dois em um. Foi tudo bom. A estreia dele na terra de Natal dele fez um gol. É, claro que é um jovem, não acha que é um jovem com 17 anos, não há estar eufórico. Ele já, eu logo na, nós começámos a trabalhar na segunda-feira, exatamente. Logo na segunda-feira eu o chamei e disse, prepara-te, vais jogar o próximo jogo. Preparei-o logo com vários dias de antecedência, que é na véspera do jogo, dormir, descansado. E, portanto, o Renê era um jogador também que já com alguma experiência de seleção, ele tem 17 anos, mas é um menino, em relação à maturidade do que é o jogo, não é? É um menino que vai ir com 5 anos à frente. Portanto, ele vai ter um percurso brilhante e vai ser mais um grande jovem, que vai, que está a começar os primeiros passos no Brasil. Ele tem coisas muito parecidas com um grande jogador brasileiro, que saiu muito jovem para, para, para o estrangeiro. E agora passou-me o nome dele. Sou-me Mayer Godse. Já me ganhou, eu fui jogar para o Milan. Hã? Paquetália do ar? Não. Então? Cacá, exatamente. Cacá. Ele tem o estilo do Cacá, tem o perfil fisicamente, tem coisas dele. Claro que o Cacá é um jogador muito mais, neste momento, mais dotado, mas ele tem 17 anos. E, portanto, tem muito para crescer. Espero bem que ele continue um menino equilibrado. Só equilibrado é que ele vai poder dar o passo seguinte, pouco a pouco. É que ele vai crescer e, portanto, estou muito feliz. E ele também, de certeza, está muito feliz pela história dele. Boa noite, Jorge Jesus. Marcos Paulo Lima, Correio Brasiliense. Eu queria a sua opinião sobre essa questão da venda do mando de campo no futebol brasileiro. O CSA abriu mão de jogar em Maceió para jogar aqui em Brasília contra o Flamengo. O Havaí agora abriu mão de jogar em Florianópolis para jogar aqui em Brasília contra o Flamengo. O senhor concorda com esse tipo de brecha no regulamento do campeonato? Então, mais importante, para mim, é mais importante falar do que foi o jogo. Jogar aqui o Flamengo. Jogou em Campo Nioto, não jogou na sua casa, só que o Flamengo, jogando no Havaí, penso eu, nunca lá joguei, ou jogando aqui em Brasília, que iria ter sempre o estádio esgotado e com 90% da torcida do Flamengo. Portanto, não vejo onde é que isso tenha algum problema para as equipas que querem jogar aqui em Brasília com o Flamengo. Ministro, aqui. Parabéns pela vitória, boa noite. Eu queria que você comentasse a opção que você fez pelo Rodolfo, que é um zagueiro que não vinha jogando há quase quatro meses, e geralmente você vinha com o Tuller, com o Pablo Mari, quando o Rodrigo Carlos estava fora. Se foi, por exemplo, por preocupação com bola aérea, e também a sua opção, por causa dos desfalques ofensivos, você praticamente jogou com um atacante, que foi o Gabi, e geralmente você gosta de jogar com dois. Eu queria que você comentasse essa questão, que o René é de uma ponta, o Everton... Não, não concordo consigo em relação... Eu já vi com dois avançados. O René é um avançado. O René é um 9, 9 e meio. O René é um miúdo que só joga praticamente da zona defensiva para a frente, quando a equipa tem bola. Portanto, o Flamengo jogou na mesma com os dois avançados, ao Bruno, Henrique, ao Gabi. Neste caso foi o Ranier e o Gabi. Quanto ao Rodolfo, o Rodolfo vem vindo a treinar comigo, voltou a conhecer o melhor, tem vindo a fazer bons treinos. Nesta equipa, esta equipa tem uma característica que é muito boa e é muito bonita. Todos eles trabalham com muita paixão, todos eles, mesmo os que não têm jogado, não têm sido tão solicitados por mim, obrigam os outros cada vez a trabalhar mais. E o Rodolfo tem sido um profissional impecável, determinante na valorização dos outros dois centrais. Eu achei que era o momento de lhe dar a maior oportunidade. Ele já tem muita experiência, esteve bem e pronto. E é assim, é um plantel. Quando jogas no Flamengo ou jogas nas grandes equipas que jogas para ganhar títulos, tu não podes ter um dos jogadores, tu tens que ter pelo menos dois jogadores por posição. E nesse capítulo, o Flamengo está com uma brecha, o Flamengo tem falta de um centroavante, de um avançado, porque tem Bruno Henrique e tem Gabi e não tem desses dois, não tem mais ninguém. O Gabi já fez 39 jogos. Eu hoje, se tivesse um centroavante, a minha primeira substituição era tirar o Gabi. Portanto, tenho que dar descanso ao Gabi, não tenho meios, não há meios para dar descanso ao Gabi. Boa noite.